Olá amigos, estamos falando da RDR, estamos aqui com o Fiat 500, estamos gravando aqui um vídeo para divulgação do nosso trabalho. Estamos com o Fiat 500, o carro apresentou o problema no sistema automatizado dele, no sistema de câmbio dele. Aí o que nós estamos fazendo agora? Estamos aqui para mostrar o nosso trabalho. Vamos abrir aqui o carro por dentro, o carro não passava marcha, estamos aqui falando da RDR, Reparo Dualogic Rio de Janeiro, o carro não passava as marchas, estava com problema nas marchas, porque o que aconteceu? O carro foi para uma concessionária a condenar o robô do carro, e a cliente através da internet agora conseguiu achar o nosso endereço, entrou em contato conosco, trouxe o carro para cá, para ver se nós tínhamos condições de fazer reparação no robô para corrigir a avaria. O erro que está dando é o P2917, DTC P2917. O carro já tinha sido mexido, não passava as marchas, agora nós vamos ver aqui, no vídeozinho já dá para ver. Ré, primeira, neutro. Ré, neutro, primeira. Ré, primeira. Está vendo? Neutro, Ré, primeira. Isso aí é simplesmente somente para divulgar o nosso trabalho aqui da RDR, Reparo Dualogic Rio de Janeiro, mostrar que se você tiver um Fiat 500 com problema, nós estamos aqui para ajudá-lo, ok?